Fala, Cendresa Gui aqui, sejam muito bem-vindos, gente, aos melhores minigames do Minecraft, aqui sim, é um compilado que o Hybride só faz dos melhores minigames mais divertidos aqui, aonde eu e essa cambada de gente aqui vai competir pra ver quem consegue mais list. O primeiro minigamezinho aqui, ó, é labirinto, a gente tem que chegar lá no meio, antes que essa aranha ia pegar nós. E pra isso eu pus quem? O Pedro, que vai correr bastante, nossa senhora, demais. Esse é o manjo, esse é o manjo, esse é o manjo. Não, esse aí ele sai rolando. Ai, gente, já encontrei o lugar errado, ai, a aranha já pegou, eu. Tem estratégia aqui, Gui, você tem que ficar no F5. Ai, mal ideia, mas agora não dá pra apertar F5 porque tá a aranha do meu lado, entendeu? Ganhei, moleque! O Pedro rouba. O nosso rouba muito. Vai gol, vai gol, vai gol, vai gol! Pedro é viciado, né? Não dá. Terminei. Nossa, terminei junto com o cara. Não! Ah, Gui. Olha que isso aí, Gui. Olha o Gui embaixo, tá. É pra cá. Nossa, gente, eu cheguei. Agora sim, é pra cá. Ah, cheguei, cheguei, cheguei. Vai, Tyga, vai, Tyga. Cadê o Tigger? Ó, o Tigger chegou. Cheguei! É, tamo com o Tigger aí. Cadê o Nebubo, velho? Eu esqueci, o Tigger também vem me rolando, né, gente. Esqueci o que o Tigger rolando. Ah, eu nem falo de menos. Não, beleza, tranquilo. Não, tranquilo. É porque eu não sei o que. Ô, Pedro, você acha quem é maior? Quer dizer, o Gu, você acha quem é maior? Eu sei, né, Pedro. Não, Pedro, fala mais. Eu vou falar que foi o Tyg que é maior. Ah, gente, mas vamos contar aí no cabelo, uma foto não. Esse aqui é dos bons. Esse aqui, gente, tem que pintar. Esse aqui, eu sei ligando. Quem pinta mais, quem pinta mais. Esse aqui dói a mão, velho. Eu não gosto desse aqui. Ó, eu sou amarelo, galera, você... Eu sou amarelo? Todo mundo é amarelo. Ó, gente, dá licença. Para de colocar amarelo ali, eu sou eu que sou amarelo. Pô, gente, aqui, ó, acabaram... Ai, cara, ficou difícil. Eu não consigo. Ah, a gente acabou com a minha raça logo. Mano, o Pedro tá passando, eu. Vai, fica em primeiro, Gu, seu lindo, maravilhoso. Uh! Como assim o Gu tá em primeiro? Ah, como assim passaram, eu tava em primeiro, tu era só! Mano, é muito difícil ali, velho. Não, a gente ganhei nada disso. Ai, isso aqui é da hora, isso aqui é da hora, isso aqui é da hora. Isso aqui é difícil, isso aqui é difícil. Como assim o Gu me passou, velho? Vai, vai, vai. Que pena, que pena. É ouro... Ai, gente, eu pronunciou. Calma. Aqui. Aqui. Isso aqui. Ai, meu Deus, você tá vindo. Não, não. Isso aqui. Mano, eu não tô jogando mais Minecraft, velho. Gente pro céu. Vai, meu amor de Deus. Vai, meu Deus. Gente, tá! Ah, mano. Ai, terminei em quarto, mano. O Pedro terminou. Nossa, filha da mãe. Terminei dentro da frente. Ai, velho. Ai, velho. Nossa, ele tá empatado comigo, mano. Ai, foca o gol, foca o gol. Foco o gol, foca o gol. Foco o gol, foca o gol. Não, não. Vocês param com isso. Foco o gol. 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 Quem focar o gol vai ganhar um bis. Já matei, já matei. Nossa, você tá ferrado, Pedro. Sério, é o mesmo. Gente, foca o Pedro, foca o Pedro. Ferrou. Já foi. Já foi, foca. Ah, mano. Tô me focando que eu tô com tag. Não, não, não. Quem mandou essa tag? Peguei. Cinco negros em mim, velho. Ai, não! Bexiga do... Não, não. Não! 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 Como é que essa aqui a voz do Gui foi diminuindo na hora que eu caí? É a pior, é verdade. Ai, gente, que raiva. O Skype tem esse negócio de ficar abaixando as vozes. Não dá pra sentar os vídeos das pessoas. Como é que eu vou fazer, né, oi? É, como é que eu vou fazer, oi? Quando você fala alto. É, como é que eu vou fazer oi? Não tem como. Tá complicado, pessoal. Vai, gente. Morra logo que eu tô com paciência pra recuperar o seisão. Ó, tem dois só, tem dois só. Vai, eu tô torcendo pro... Pro que tá ganhando. Tem que ganhar aí. Aí, esse aí, meu. Aê, ganhei. Eu sabia. Nossa, eu vou jogar a baga-sena depois dessa. Agora, mano. Ai, passou. Esse aqui eu vou ganhar. Esse aqui é só o melhor. Difícil, hein. Esse aqui eu sou o melhor, hein, galera. Ó, gente, eu sempre erro primeiro. Ó, ó, quer ver? Ai, eu errei. Ai, errei. Ah, gente, oi. Eu já errei já, gente. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Ô, 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 Pedro, só vou estafarar com xixi, né? É, cara, vou. Caiu o Skype. Eu errei, mano. Cheguei aí! Que dinheiro pra todo mundo! Cheguei esse gol. Mano, que raiva, velho. Eu tava mal ganhando, velho. Consegui três pontos aqui. Pra Deus ver. Ah, mano. Sério, eu parei de jogar Minecraft, velho. Nossa, eu ainda tô em terceiro. Gente, vai lá no canal do Pedro. Tem dois vídeos por dia? Então, como é que você parou de jogar Minecraft, hein? Que game. É, sem noção. É... Calma, calma. Só fica olhando aqui, ó. Negócio aqui. Esse aqui é da hora, hein, mano. Na moral, né? Esse aqui é muito vazado. Sempre buga. Ó, 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 ó. Ai! Ai, errei o primeiro. Ferrou. Ô, quando você errar um, você vai errando uma arremessa. Você vai ver. Ai, velho. Gente, cara. Errou nada, sem noção. Poxa. É o seu primeiro. Ah, eu não... Ó, sério? Ai, errei um. Que raiva, velho. Eu não sei mais ou mais. Mano, eu errei um, mas tá todo mundo comigo. Beleza. Então quer dizer que se eu tivesse acertado... Ah, errei. Não, acertei. Não é bugado nada, você tá chorando. Que raiva aqui, porra. Ai, ah, gente. Por que eu fiquei tentando se você tem tudo? Vem pra cá. Ficou. Todo mundo... Ai, mas o parco. Nossa, eu tô ficando... Mano, eu tenho que ganhar essa, eu tenho que ganhar essa. Gente, quatro. Preciso ganhar essa aqui também, gente. Vamos ganhar mais um parco aqui, pra Deus ver. Mano, eu tô pra Chito. Vai, gente. Pra Deus ver esse aqui, vai. Já que cai. Não! Aê, pulei aqui. Aê, aê. Ah, tô caindo sempre. Errei! Ah, gente, eu ia ganhar. Olha o Pachito, velho. Pachito é... Ferrou. Ah, caí, velho. Cai, mano. Ah, gente. Cai de novo, cara. Mano, cai de novo, velho. Nossa, gente. Era tão bom no parkour. Terceiro! 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 Ai, como é que você chegou no terceiro? Eu, Pedro. Não tenho noção. Mano, eu tô horrível nesses minigames. Sério? Isso! Sem noção. Não. Ah, gente. Tá horrível. Isso, eu nem consegui. Nossa, mano. Último minigame. Ai, gente, ferrou. Pressão. Esse aqui é... É o último? Esse é o último minigame. É, esse aqui é muito fácil. Olha lá, eu tenho saído o ranking. Ah, não. Sério mesmo. Último, cara. Ó, esse Pachito aí tá de hack. Impossível. O cara joga isso aqui de noite, entendeu? Coloca o filho aqui, ó. Gente, ele ganhou primeiro em todas. Ganhou em todas. Vixe, ele ganhou primeiro em todas. Não, não. Cara, bônus aqui também. Só que eu parei de jogar Party Games. Nossa, deixa eu voltar pra vocês verem. Boa. Acertei. Pelo menos uma. Aqui é quem terminei primeiro. Terminei. É nóis. Terminei também. É quem terminei primeiro? É. Ganhou mais sorte. Não. É na sorte, então. Não sei se tá certo. Então, quer dizer que demorou. Demorou. Galera, lagou. Ai, voltou. Aqui. Mano, eu tô horrível nesse negócio. Terminei. I'm finished, guys. Ah, por que que eu não tô subindo no rank? Esse aqui é muito bugado, velho. Tinha que ser, tipo, quem terminar primeiro. É, sim. Não mostra. Tem uma alavanquinha pra gente apertar quem terminasse, entendeu? É, sim. Existe um minigame próprio desse aqui, entendeu? E tem alavanquinha. Ferrou. Ferrou. Esse aqui eu não sei. Acertei. Ferrou, ferrou. Acertei. O Tag perdeu. O Tag a gente não vai ganhar mais. Ah, mano. Eu já tava em primeiro. Aqui. Vou. Vai. Ah, aí é. Fiquei em terça. Primeiro? Quero mais um. Quero mais um. Quero mais um. Quero mais um. Porque você ficou horrível. Também quero mais um. Vai, gente. Olha só. Agora vai ganhar esse aqui, ó. De primeira. Porque eu tô... Já começou com esse, velho. Vai. Esse aqui eu ganhei. Vai, pelo amor de Deus. Eu sou o Mito. Nossa, bem, bem rápido esse aqui. Boa. Mano, mano. Vai, Ferrei. Boa. Tô conseguindo. Boa. Boa. Mano, tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô ficando no hack ainda. Tô ficando triste. Para de pressão. Vai. Você vai hack. Pé do... Já não sou. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Ai, quase corri. Mano. Que... Ai, porra. Meu Deus. Caramba. Veio um monte. Pula. Porra, gente. Eu acertei tudo. Ah, porra. Certinho, mas eu não consegui. Tá vendo? Que é errado isso? Jogo bugado. Já tocou três pontos. Ah, esse aqui é horrível. Não quero saber. Esse aqui é difícil. Nossa, é muito difícil esse aqui. Começa duplicando aqui igual louco. הזondo... Vixi. Tensão todo mundo é 10%. Mano, olha aquele... Aquilo lilás ali, vei! É um cara chato, hein, vei! Nossa, esse lilás é muito chato. Esse lilás... Não tem como saber quem que é. É mesmo, não dá pra competir com quem que é. Mano, tem um… Olha aquele ali, mano. Ah, é verdade. Conseguiu estreirinha pra ele. Não sei, eu não gosto desse minigame, não gosto. Mano, é agora. Vou ganhar um parkour agora. Sai da equipe, deixa aqui. Agora é meu. 3, 2, 1. Ah, errei! Ah, gente, eu já errei. Pô, já catirou meu time todo. E aí, direitinho. Ai, moleque! Ai, moleque! Consegui! Terceiro! Os três chegam antes, eu fiquei em quarto. Nossa, em quinto. Mano, terrível o negócio. Você ficou em quinto, você ficou em quinto. Ficou errado aquele buraquinho ali no começo, ó. Sempre ocorre naquele buraquinho ali no começo, ó. É, o filho da mãe que é buradinho, o carro inteiro, ó. Eu fiquei rebaixado. Mano, eu não ganhei nada de estrela, velho! Pedro, reclama que eu tô ficando aqui no outro. Fiquei em quarto, eu fiquei em quarto. Eu sei não mesmo, velho. Regra... Tá... Isso aqui é onde? É aqui. Aqui, aqui... 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 Mano, meu botão não tá funcionando! É, foi o segundo, gostei. Já, mano? Nossa, olha isso. Eu não terminei. Sério, vocês estão jogando direto. O Tiger já manda pra todos os canais aí. Aí ele manja já. Caramba, olha o Tiger viciadaço! Ah, gente... Eu não. Tô com uma estrelinha só, gente, que triste. Eu tô com zero. Ah, vai a Spider, lá vai a Spider. Ah, esse aqui é o mano, esse aqui é o mano, esse aqui é o mano. Como é que você olha o PT, Pedro? Ah, o Pedro vai de F5. F5, F5 é fácil. Eu vou no Hardcore mesmo. Vou sem a ciclada, entendeu? Vou porque eu sei. Não tem como ver, Pedro. É pior, não. Ah, não! Não tem como. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Gente, vai pra cá. É melhor. Eu não sei onde que é. Já chegaram. Calma. Ah, já chegaram. É que tem uns caminhos que é mais rápido. Cheguei. Olha ela. Oi, Gu. Ai, Gui. Cadê? Cadê o negócio? É pra aí, não. Gente, socorro. Achei, 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 achei. Não, Guilherme, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Vira aí, vira, 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 vira. Vai reto, vai reto. Vai primeiro. Vai reto, vai reto, vai reto. Uh, vai! Não! Aie, cheguei terceiro! Terceiro? Ai, nossa. Caramba, chegou lá em 7. Nossa, gente, que terrível. E eu em 7. Ai, isso fica muito chato, não gosto. Não, quero que eu conselha. Eu troco zero ponto, velho. Não tenho nada de se reunir em minigame bom, porque tá bom. Tá horrível. Quer ver o que eu vou errar isso aqui? Ó, espinha. Eu vou errar de tiga, velho. Pula aqui, beleza. Não errei, não errei pelo menos, não errei. Ainda não errei também, não. É, errei, errei. Acabou. Ah, meu Deus. Guerra acaba. Ih, eu também uso essa desculpa, hein, Tyler. Cheguei! Consegui! Terceiro! Ai, eu cheguei pro meu aqui aqui. Tchau, 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 tchau. Já acabou já, mano. Nossa. Eles fizeram antes, velho. Eu não errei nada. Já tá no sexto o minigame, já. Ai, que triste. Agora eu ganhei ponto, beleza. Ai, lá vem esse aqui. Esse aqui é bugado. Ninguém consegue. Esse aqui é, mano. Eu já tô triste, não vou entrar nem no ranking, mas... Ah, eu tô com dois. Eu tenho que conseguir ganhar esse e o outro pra conseguir alguma coisa. Tem mais outro? O outro é da bolinha de neco. Eita, ó, vai. Vamos lá. Ah, é o que empurra. Nossa, ferrou. Tá, é aqui em cima. Aqui do lado. Terminei. E aqui? Terminei. Nada de ranking. É quem fica lá no ranking. É quem nasce no ranking vai ficar lá, ó. É. Olha lá. É de sorte no ranking. Não é, eu acho que é quem possui a primeira, gente. Por favor, pra vocês. Ó, vamos ver se alguém passa. Não, eu já construí, ó. Aí eu errei, mano. Nossa, eu errei. Eu não tava... Não mudou ninguém do ranking, tá vendo? Não, não, é porque na última eu não tava no ranking nenhum das vezes, tá ligado? Aí depois eu fui pro ranking. Ai, eu errei já. É porque, tipo, alguém errou. É óbvio, né? Tipo, tinha três pessoas em cima, tá ligado? Aí... Aí... Calha a boca, querida. Não acredito. Pô, gente. Ninguém mais, ninguém não... Não gostei. Pô, Pedro. É, rapaz, não existe. Eu acertei. Fiz antes de você, Pedro. Queria falar nada. Calha a boca, querida. Você não tá falando nada. Eu não vi, não vi. Eu não acredito. Terminei. Ah, um gol lá, um gol lá. Cara chato. Ai, vocês subiram. Ai, viu? Ó, moleque. Tô falando. Tô conseguindo rápido. Ah, isso aí é maior mentira, mano. Quem foi? Eu também fiz. Ah, gente. Olha, eu futego. Que minigame ladrão. Ai, agora eu foquei essa aqui. Foca, uau, barra. Foca, uau, barra. Foca, uau, barra. Aqui, ó. Essa aqui, essa menina feia aqui, velho. Foca ela, na moral mesmo. Vai, Tag, Gui. Não sei se você percebeu. Ela, tipo, não tem como mais ela... Já era, derrubaram. Não, pelo menos ela não vai ficar... Vai, Tag. Não, arrasta não pra mim não. Aí, pô. Vai embora, Gui. Não, não, não. Ah, gente. Dois, pô. Que ódio, velho. Sai, Gu. Não, Gu, 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 Gu. Muito roubado isso, velho. Não sei nada. Eu tô aceitando. Eu acho que não devia ter as paradas no meio, velho. Ah, Gu. Tem vez que só derrubar nas beiradas, né? É, então. Depois ela fechando, igual ela tá fechando ali. Tá vendo que ela vai fechando? Uhum. Muito canhão. Toma Cucupert. Toma Cucupert, velho. Toma Cucupert, velho. Sério? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ficou em terceiro, sem relação. Ah, mano. Não tem como não. Perdemos o Gui de novo. Caramba, gente, olha, agora foi pior que a outra. Caramba, filha em terceiro. Fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro. Ah, gente, nossa, foi terrível. Ficou em cinco pontos. Piores, piores experiências de minigames. Esquerda de melhor? Terror! Foi o terror. Os terrores minigames desse negócio aqui, gente. Mas olha só. Comenta aí, gente. Eu já dou de três vídeos para in Game. Para in Game. 1, 2 e 3. Comenta aí embaixo. Qual que você acha melhor? Eu acho que eu preferi o 1, porque o 1 foi mais legal. Eu ganhei, os dois também eu ganhei Mas esse aqui foi terrível, foi terrível, eu perdi Não gostei, entendeu, gente? Mas é isso, eu vou dar um beijo, até vocês, tchau Música 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 Música